Como eu falei para vocês, essa exposição é de um artista plástico macaense chamado Marcelo Vitiello. Ele retrata alguns lugares de Macaé em celebração aos 200 anos da emancipação política administrativa da nossa cidade. Ali é o mercado de peixe. O mercado de peixe é um patrimônio histórico de Macaé, muito antigo. A pesca foi a primeira atividade de produção. E a pesca, o mercado de peixe de Macaé, um dia já sustentou a nossa economia. Ainda hoje, continua contribuindo para a sustentação da economia macaense. Pode perguntar alguma dúvida? Sim, isso daí é um objeto de trabalho do pintor. Além do mercado de peixe, nós temos aqui o quadro. O conflito do Frade, é um patrimônio natural de Macaé. Nós temos a imitiva. A imitiva. Onde se localizava o corpo, o sexto maior corpo em atividade durante o século XIX. Tá? Isso aqui, esse... Não existe mais. Existe. Existe. Ainda existe. É desse jeito. Tá bem. Ainda existe. Ainda existe. Ainda existe. Ainda existe. Ainda existe. Ainda existe. Ainda existe.